Abertura Quer rimar comigo ou te apresenta a levada Hoje não é só chegada, não é nessa parada Sua vitória já tá garantida Isso era antes de eu chegar A minha já tá comprometida Eu falei um bagulho meio estranho E falei um bagulho meio errado Mas hoje contra mim cê não arruma nada É bem assim, então é melhor você sair correndo meu cheirado Primeiro round pra conta, faço um mic Alfa na voz, direito de resposta Eu não sei, é Chego rimando Nessa batalha você perde na fila E hoje aqui você não entra pra quadrilha Hoje eu chego pra te destruir É que sua rima é mais falsa do que a grusa lá do breche Mas é difícil a referência eu vou puxar E quando eu rimar, continência tu vai ter que bater Porque aqui eu vim pra esclarecer Eu vim pra sua mente, aqui fortalecendo conhecimento no argumento Aqui eu sou cruel, olha a estátua lá Mostra diamante também, não usa véu Olha lá, poucos vão olhar e vão entender a referência Mas hoje eu vou fazendo porque eu sou a essência E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer E vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar E vai matar ou vai morrer Esse beat te mata só com um hit E hoje você tá desperdiçando o beat Nossa, deu uma travada nessa levada Mas vou fazendo sempre a ideia mais elaborada Hoje vou fazendo no rap essas artes racina E hoje aqui afasta a faxina Acabando com esse MC de Youtube E pode pra você é MC de fã clube Não tô conhecimento, não tem ideia na ponta da caneta Seu talento tá escasso e não vejo nem com anuleta Não é escasso, vai errado nessa levada Mas eu vou seguindo fazendo sempre a rima trabalhada Na moral aqui eu sou a essência Você pode tentar, mas aqui você não bate de frente com a resistência Direito de resposta, leozinho na voz Esfoque-se Conhecimento, parceiro, mostra o meu amiguinho Não é ser conhecido, não porque eu sou famosinho Mas se liga só que eu mando bem assim Se liga só que nessa levada tu não ganha de mim Então espera só que eu vou falar Uma inspiração pra você só me apresentar Mas espera aí que eu vou mandando Se liga aí pra todo mundo Você tem tudo, só não tem conteúdo E conteúdo você não carrega E nessa rima agora eu te causo o teu fim Assim que eu mando agora eu falo pra você não levar na régua E pode terminar a rima quando o DJ corta, não tem problema Vocês ouviram? Vocês decidem, certo? Barulho pro meu lado direito, Alfa Barulho pro meu lado esquerdo, Leozinho Alfa tá na próxima fase